Vitoria Fluminense. O treinador Renato Gaúcho cutuca imprensa local com sucessos de Tiago Santos e Diogo Barbosa no Flu. Fala Tricolor de toda a terra, estamos de volta com novas notícias do Fluzão. Já deixa seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho pra ficar por dentro de tudo que acontece no Tricolor das Laranjeiras. Renato Portalupe, o carismático e renomado técnico do Grêmio, recentemente protagonizou um confronto corajoso com a imprensa, demonstrando mais uma vez sua personalidade forte e sua habilidade em lidar com os desafios no mundo do futebol. Em uma coletiva de imprensa intensa, o treinador não hesitou em enviar uma mensagem direta para aqueles que foram considerados rejeitados pelo Grêmio. Esse episódio revelou não apenas a determinação de Renato em defender suas escolhas, mas também seu compromisso com a equipe e sua firme opinião no potencial de seus jogadores. O técnico não apenas confrontou as críticas da imprensa, mas também fez questão de destacar a importância do respeito mútuo no ambiente esportivo, tanto para os jogadores quanto para com a sua própria abordagem como treinador. Ao mandar um recado direto para aqueles que foram considerados rejeitados, Renato Portalupe não apenas reforçou a confiança em sua equipe, mas também incentivou uma reflexão sobre a natureza subjetiva das decisões no futebol. O treinador, com sua característica de franqueza, trouxe à tona a complexidade das escolhas no esporte e a dimensão humana que permeia o universo do futebol profissional. O que achou da notícia torcida Tricolor? Deixe a sua opinião nos comentários. CanalSoulTricolor, o seu canal sobre o Flusão no YouTube.